Gente, alguém liga pro bombeiro, pra polícia, eu tava aqui na rua, gente, de boa, quando parou um carro preto com 5 pitbulls dentro, gente, 5 pitbulls. E a mulher falou bem assim, se você ficar de cueca, eu te dou um iPhone 13. Aí, gente, eu achei um absurdo sair correndo, né? Tá fazendo alguém de cueca na rua, Matheus?